O CORAÇÃO Os meus pulmões saíram do ritmo E não entraram no tempo A minha voz ficou sem harmonia Numa melodia sem nadar É a saudade de ti Que deixa minha voz Desafinada E fez meu coro se tornar um choro Eu choro por você Meu querido amigo Eu choro por você A saudade é um perigo Eu choro por você Escute o meu grito Eu choro por você O seu abraço é um abrigo O CORAÇÃO O CORAÇÃO Eu choro por você Meu querido amigo, eu choro por você, a saudade é um perigo, eu choro por você, escute o meu grito, eu choro por você. O seu abraço é um abrigo.